Chegando aqui mais uma vez, como sempre, já mandando aquele abração fortíssimo para você que acompanha o canal, tá bom? Fique à vontade, canal Houseplan 3D, trazendo modelos de plantas em 3D e 2D para você se inspirar. Eu já começo muito bem aqui com esse projeto aqui, olha que top isso aqui, isso aqui está demais, gente. Você que está querendo fazer uma casinha bem articulada, tá? Bem bacaninha, com 3 dormitórios, tá? Se você já começou aí no seu terreno alguma coisa, pare, pare e dá uma olhadinha nesse vídeo aqui, ó, tá bom? Vamos começar aqui, ó. Aqui no caso seria, gente, ó, à frente aqui a garagem, aqui uma sala de TV, eu entendo ali a sala de TV. Eu tenho um quarto aqui nesse meio e depois eu tenho a cozinha, tá? Aqui eu tenho mais dois dormitórios, tem outro quarto aqui, banheiro social aqui no meio, ó, e aqui o quarto de casal. Gente, tá show isso aqui, ó, quarto de casal com um pequeno closet e o banheiro, tá? Aqui, ó, no final. Demais o projeto. Ah, sem falar que aqui, saindo aqui na porta da cozinha, a porta de correio, o mesmo tamanho da sala aqui, tá? Aqui eu tenho a dispensa, tá? Entrando ali pela cozinha, uma área grande aqui nos fundos, que pode ser feito aqui, lavanderia, colocar churrasqueira aqui, ó, pra aproveitar muito bem. Se você tem um terreno grande, você pode aproveitar o fundo do quintal ali pra colocar uma piscina. Olha só, esse aqui seria um 3D, tá? Você vê que no canal aí tem modelos em 2D, que é umas plantas simples só, aquela projeção só, e também tem também uns 3D, que é esse vídeo aqui, ó, top, que você já vê aí, ó, a parede ali, as portas, janelas, tudo certinho ali. Gente, show de bola esse projeto, hein? Vamos deixar nessa posição aqui, ó, tá? Olha só que show, piso madeirado ali, bacana. Então, vamos aqui falar mais uma vez aqui. Garage, sala, corredor, um quarto aqui, tá? E aqui a cozinha. Cozinha é um tamanho grande, um tamanho bom, uma dispensa, olha que joia. E ali eu tenho mais dois dormitórios, tem esse quarto aqui, banheiro social no meio. Gente, banheiro social aqui seria um banheiro de 1,80 por 1,80 aproximadamente, tá? Essa casa você pode fazê-la com 7, 7 metros e meio de largura, fica show, tá? Quarto e casal aqui com um closet pequeno aqui e o banheiro. Banheiro também no tamanho legal, ok? Esse quarto, já que você tem um closet, um closet, você pode fazer esse quarto com 3,5 por 3. Não precisa ser um quarto grande, você já tem um closet, então não tem precisão, tá? Então, fica legal aí para você se inspirar. Aproveita e se inscreva aí no canal, tá? Fica aí fazendo parte, interagindo com a gente aqui do outro lado, tá? É um prazer ter você dando aquele apoio, dando aquela força aí, ok? Eu vou lhe tomar aquele suco, volto já já no próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado aí do molelinho em 3D aí, novidade no canal. Um abraço e até lá. Tchau! Tchau! Tchau!